Música Primeiro, a democracia de um país não existe sem fazer democracia na terra, fazer a reforma agrária, ter acesso à terra e nela poder produzir. Então, esses dois aspectos, eles estão nos desafios, na sua história e no presente. É ter o acesso à terra, e essa é uma grande luta, até para nós não termos também uma estrangeirização no Brasil e a concentração do latifúndio. E, em segundo lugar, fazer com que assentado possa ter, na sua terra, o espaço de produção, de renda, de qualidade de vida e convivência integrada de forma sustentável com o meio ambiente. Este é o grande tema para que a gente possa dar acesso à terra e condições de lá poderem produzir, ter renda e ter qualidade de vida. Por isso que todas as políticas públicas devem ser chegar a esses espaços e que todos eles passam a ser includentes num processo de renda, mas, fundamentalmente, de qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.